Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bobbitt pra vocês e é isso mesmo galera, que vocês já, alguns já estão sabendo, nós vamos ter live aqui nesta quarta-feira galera, olha só que legal E vai ser com o pessoal da Nil Lospicas BR às 21h30, você não pode perder uma FT de 25 membros derrubando sem esperança, será que vai derrubar ou não vai derrubar galera? É isso que nós vamos descobrir, mas beleza galera, vamos lá, hoje eu quero passar pra vocês, muito legal, o que deu a louca na Supercell galera, que que foi isso? Deixando o Hammerman de lado hoje, olha só como que está as nossas tribos hoje, nós temos aqui energia pra canhoneira, cara, isso aqui é muito top Nós temos aqui recompensa de recurso também, temos condição de tropa, dano de tropa, temos condição da construção e dano da construção defensiva Então tudo isso aqui engloba defesa e ataque galera, e ainda mais recompensa, cara, ficou muito legal isso daqui e vamos ver se não tem nenhum bug hoje aqui galera Vamos começar aqui pela aceleração aqui da canhoneira, ok? Então começando pela aceleração da canhoneira, vamos acelerar uma vez aqui e vamos descobrir se a canhoneira ela está com mais ou não galera Vamos ver aqui, eu tenho 101, foi pra 104, né? Foi pra 104, então agora vamos lá, parece que aqui não está tendo bug galera, parece que aqui não está tendo bug Vamos acelerar mais uma vez aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos dar um atacar, vamos ver aqui, vamos lá, 107 galera, é legal, não está com bug não Então bora lá, vamos acelerar tudo agora, vamos acelerar tudo aqui, né? 150, né? Opa! E foi lá, foi! 5! Nós estamos com 30% cara, 30% a mais, isso aqui ajuda pra caramba galera, vamos observar, observar não, é atacar Alex, atacar Vamos atacar aqui galera, só pra gente ver com quanto que ficou, ficou com 116, imagina agora utilizando mais as minhas estátuas galera Energia pra caramba! Agora galera, nós vamos aqui para a recompensa de recursos, cara, né? Se nós olharmos aqui, recompensa de recursos, nós estamos aqui, nesse daqui, nesse daqui nós vamos ter que entrar e observar Quanto a mais que nós estamos ganhando? Ah, nós estamos ganhando mais 40.138 ali de ouro, né? Então vamos ver se você está com bug também, né? Vamos lá, 40.138 Nossa, por que você clicou aí Alex? Por que você clicou aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que vai ter que atualizar aqui mano Deixa eu vir aqui, ir aqui Senão não vai dar certo aqui o negócio não E agora observar aqui, vamos ver aqui, recompensa, acho que vai ser 44 galera Também não está com bug aqui, bora lá então, colocando tudo, 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 para nível 5 aí Agora condição de tropa galera, isso aqui é importantíssimo a gente dar uma olhada na nossa tropa aqui na nossa ilha, né? E ver qual a condição que nós estamos com ela, beleza? Vamos ver aqui, cadê aqui o meu arsenal? Aqui A condição do meu amigo aqui está com mais 1711, né? Então vamos lá Condição da tropa galera, condição da tropa, acelerar, né? Vamos gastar um ali e vamos lá ver se acelerou realmente ou não, né? Acelerou também galera, então vamos lá, vamos colocar aqui agora, tudo, vamos acelerar tudo aí Pronto, agora vamos aqui, com quanto que ficou? 2718 galera, é vida pra caramba mano Agora nós vamos, é, dano da tropa, dano da tropa, dano da tropa O dano do nosso amigo aqui, ele é de, opa, 4608, então vamos lá Então vamos colocar aqui um aceleramento, vamos vir aqui 4608, 53 galera, também não está com bug, pode acelerar tudo, aceleramos, né? Então galera, os principais aqui a gente acelerou, ainda tem uns 600 ainda de pedra, né? Que nós podemos colocar no dano defensivo ou na condição, né? Eu prefiro no dano defensivo galera, porque quanto mais dano você dá, melhor é Então vamos dar uma olhadinha na nossa ilha aqui Quanto que está o dano aqui do lança-foguete? O dano dele está com mais 25 e 53 Então vamos aqui, vamos acelerar Vamos ver aqui agora Opa, foi pra 28 galera, então não está com bug também Ih, não deu mais, acabou! Acabou, e o Alex colocou nesse negócio aqui de novo Eu fiquei só com 100 aqui agora galera Mas os principais que eu queria colocar no nível máximo aqui, eu coloquei E já está top galera, ali só faltou mais uma só aqui, 250 para ir para nível 5 Ficaria top também Galera, então essas são as dicas aí desse vídeo Para vocês que tem aí liberado as tribos Cara, usa, porque está muito legal Condição de tropa, dano de tropa, recompensa Energia de canhoneira, né? E ainda mais as defesas no modo geral Beleza? Então ficamos por aqui Um abraço a todos E aí E aí BOOM Ander Steam A CIDADE NO BRASIL